Oi gente, bem-vindos! A gente tá aqui pra gravar mais um episódio do podcast SESC Mais Saúde. Esse podcast é pra gente falar de saúde de uma forma leve, descontraída, né Marcos? E comigo, meu partner, minha dupla, Dr. Google, Marcos Bezerra. Bem-vindo, Marcos, mais uma vez. Obrigado, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que estiver aí assistindo a gente. Hoje a sala tá cheia, né não, Rafa? Nossa, a sala tá muito cheia hoje. Temos um astro aqui com a gente hoje. Isso é até mais brilhante, né? Nossa, tô até mais arrumada, não tô? A gente vai falar sobre o quê, Rafa? Então hoje a gente vai falar sobre envelhecimento bucal precoce, um dos assuntos, né? Mas a gente trouxe um nome renomadíssimo, um nome muito, muito, muito famoso, como eu já falei aqui, que é o Paulo Vinícius Soares, o famoso PV. Muito obrigada, meu querido, pela sua presença. Eu que agradeço a presença, agradeço a oportunidade também de estar aqui entre colegas da Saúde, principalmente falando de saúde para o público geral, né? Para quem realmente precisa ser educado e orientado, até para saber escolher melhor os seus profissionais para onde ele vai ser atendido. Exatamente, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Para também abrilhantar essa conversa, nada melhor do que trazer uma profissional, a nossa coordenadora de odontologia do SESC Rio, para bater esse papo com a gente também, junto com o professor Paulo, doutora Cláudia Coscarelli, bem-vinda, Cláudia. Obrigada, vai ser incrível esse bate-papo, né? Isso aí, vamos trocar muito. A gente vai mostrar para o público o que a saúde bucal tem a ver com todos os hábitos que esses pacientes possuem e eles não sabem como isso pode influenciar não só a saúde, mas como a boca, né? E aí a gente já tem aqui um monte de perguntas. E várias, várias perguntas. E para começar, eu acho que muita gente não sabe o que é o envelhecimento bucal precoce, porque fala isso, gera uma dúvida. Você pode explicar para a gente, doutor Paulo? Ok, vamos lá. A CEPB, Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal, ela foi catalogada nos últimos 10 anos por um grupo de pesquisa que eu fundei na Universidade Federal de Berlândia em 2008. Há 16 anos atrás, nós estávamos conectados com pacientes que reclamavam de dores dentais que não tem nada a ver com falta de higienização. Pelo contrário, a gente percebeu que quem mais sofria de hipersensibilidade tinha a boca limpa. Olha. Não percebíamos um modelo, um perfil. Traçamos o perfil desse paciente e começamos a estudar o perfil da doença. Então, nós tínhamos pacientes com exposição precoce de raiz, pacientes que procuravam tratamento de canal sem nunca ter tido uma cárie no dente, pacientes que procuravam esse centro, que na verdade é um projeto de extensão. Eu sou professor universitário há 18 anos na Universidade Federal de Berlândia, e lá nós temos um projeto de extensão. Apesar que eu estou afastado há quatro anos, esse projeto está hoje sob a coordenação do Alexandre Machado, que é um ex-aluno nosso de graduação, que hoje tem doutorado e é professor da casa. Então, o que acontece? Nesse centro, nós separamos todos que tinham inflamação, cárie, doenças vinculadas a processo inflamatório, a falta de escovação, porque esse tipo de paciente, ele tem o atendimento dele já previsto na atenção primária e secundária do Sistema Único de Saúde, ou seja, ele era encaminhado para um outro setor. Nós triamos, separamos os pacientes que reclamavam de água gelada, sem cárie, que reclamavam de recessão gengival, mas sem inflamação, pacientes que reclamavam de cavidades na boca, os dentes tinham cavidades, mas quando você olhava a cavidade não tinha vínculo com bactéria. E nós detectamos a doença não-cariosa. Isso foi tudo o que nós fizemos de 2008 a 2013. Mais de 2 mil pacientes foram catalogados e nós publicamos dois livros na área. O primeiro livro saiu em língua inglesa, mandarim, espanhol e português, traçando a doença não-cariosa. O que é a doença não-cariosa? É uma alteração do estado de normalidade da cavidade bucal, que não tem nenhum vínculo com falta de higiene. Um novo perfil de paciente. A questão é que essa doença é antiga. Nós só não tínhamos dados suficientes para ela. É uma classificação. Ela recebe diversas nomenclaturas e não tinha um perfil do paciente traçado. Para entender a doença não-cariosa, nós aproximamos de medicina gástrica, da gastroenterologia, aproximamos da nutrição, aproximamos da nutrologia, aproximamos da psiquiatria e psicologia. Aproximamos significa estabelecer parcerias, escrever artigos em conjunto. Entendeu o certo? Co-orientadores das nossas teses. Nós tivemos 26 teses de doutorado e mestrado nesse grupo. Vários professores foram formados nesse grupo, nesses 16 anos, desde 2008. Mas co-orientação, colaboração científica real de outras áreas. Então, a multidisciplinaridade, a interprofissionalidade, assim, arrisca. É isso. Definindo protocolos clínicos, discutindo casos e produzindo cientificamente. Ok. O que a gente percebeu? Que o buraco era mais embaixo. Não buraco dental. Não é esse buraco. Que o nosso desafio era muito mais embaixo. Por quê? Nós descobrimos que os pacientes pós-bariátricos eram um grupo de risco da doença não-cariosa. Nós descobrimos que o paciente com esofagite, grau 3, o paciente com agapilório, o paciente com refluxo gastrofágico tem uma forte relação com a doença não-cariosa. Nós descobrimos que os pacientes que dormem mal, os pacientes com baixa qualidade de sono, os pacientes com transtorno de ansiedade, os pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, são grupos de risco da doença. Nós começamos a traçar o perfil não olhando pela boca. Nós começamos pela boca, mas olhando o paciente. Os hábitos também. Nós percebemos exatamente que compulsivos alimentares, percebemos que hábitos de dieta esportiva, jejum intermitente, a galera do hashtag 30 todo dia, no pain, no gain, a galera da água com limão, gratidão, assim, a safran, toda essa galera, dessa energia positiva, do cuidado com a saúde, provoca um desgaste acelerado dos dentes, nunca tendo cárie na boca. Então, quando a gente pegou todos os grupos e traçamos, nós criamos um diagrama gigantesco da doença. Olha só. Bom, deixa eu tentar entender. Bem o médico. É, o médico está se coçando aqui. Primeiro porque é o seguinte, quer dizer que a boca também envelhece. Às vezes mais rápido que o corpo. Às vezes não. E quais são essas características de envelhecimento de boca? Porque a gente entende muito bem. Exato. Eu, como cardiologista, preciso explicar. Olha, o coração envelhece porque a parede do ventrículo fica mais dura, as válvulas vão calcificando e tal. E a boca? Como é que a gente sabe que a boca está envelhecendo? E a boca tem a realidade cronológica, né? Tem a ver com hábitos. E aí o paciente jovem pode ter um envelhecimento para calcificar. Perfeito, Cláudia. Resumiu tudo. É exatamente isso. Quando nós entendemos que uma nova doença estava ganhando força, principalmente na população mais jovem, onde o jovem apresentava os sinais bucais do idoso, porque nós temos o padrão do idoso. O que é o padrão do idoso? É isso. Pouco osso. Exposição reticular. Desgaste dental. A gengiva, ela retrai. A gengiva retrai. Então, é muito comum e é normal, é considerado estado de saúde, eu encontrar um paciente de 75 anos de idade com raiz exposta. Ele não está doente. A questão é que hoje, 9 em cada 10 jovens que sentam no consultório odontológico, eu estou considerando abaixo de 25 anos, tem raiz exposta. Isso não era um padrão do passado. Alguma coisa aconteceu na humanidade, na sociedade. É isso. O que me deixou... Eu vou te passar os sinais bucais de alteração. Vocês vão entender que nós baseamos no critério do paciente envelhecido, doutor. Então, por exemplo, excesso de trincas. Um dente trincado na boca de um ser humano de 75 anos significa um dente que passou por uso. Só que nós temos agora o sobreuso. O que é o sobreuso? Fazendo aqui luz a Roberto Garayani. O que é o sobreuso? É o paciente que tem 20 anos de idade com dente trincado com aspecto de 70. Só que se fosse somente trincas e recessão, tudo bem. Porque nós poderíamos controlar com o que a odontologia tem. Só que não. Nós temos necrose pulpar acelerada. O que é a pulpa? Pulpa é o nervo do dente, falando para a população. Sim. E o nervo dental, ele calcifica com o tempo. A questão é que nós temos uma epidemia de calcificação acelerada na população jovem. Nós temos uma epidemia de trincas. Nós temos uma epidemia de dente desgastado. E nós estamos assistindo uma descaracterização da dentição humana na população antes dos 30 anos de idade. O dente não tem mais característica de um dente de um paciente de 30. Foi o que a Cláudia chamou de idade cronológica. No terceiro livro, o livro que nós publicamos no ano passado, 50% dos autores não são dentistas. Olha só. Não tem nenhum capítulo, a não ser o capítulo 10 do livro 3, que é escrito 100% por dentista. O que eu quis? Eu quis realmente provocar a área da saúde odontológica para falar, nós precisamos conversar com a medicina. É isso. Com a nutrição. Nós precisamos conversar, porque se eu consigo conversar com o psicólogo, eu consigo conversar com o paciente com transtorno de ansiedade. Porque o que está acontecendo? Os pacientes com transtorno de ansiedade estão chegando na clínica odontológica com baixa qualidade de sono, excesso de ansiolíticos, baixa qualidade de salivar, síndrome da boca seca, síndrome do dente trincado. Ele vem com dente desgastado e nunca teve uma cárie na boca. Por que ele nunca teve uma cárie? Ele convive com o flúor na dosagem certa. Ele passou por toda a prevenção ao longo da vida dele. Os pais ensinaram ele a escovar os dentes, ele sabe que tem que usar uma escova macia, ele sabe que tem que escovar os dentes três, quatro vezes por dia. Ele já sabe tudo isso. Então, ele está livre da doença bacteriana, só que agora ele está presente no mundo de doenças não-cariosas. E o mundo da doença não-cariosa, ele tem total relação com o estilo de vida e não com apenas um cuidado em casa. E como que um dentista de 2024 pode preparar o seu consultório para 2034? Educar o paciente para uma nova forma de prevenção. E se posicionar como líder de prevenção, como autoridade de prevenção de doenças não-cariosas, significa o quê? Tem que entender de transtorno depressivo, tem que entender de transtorno de ansiedade. Entender não significa que você vai tratar o paciente, mas você tem que saber comunicar. O paciente, ele está sentado na cadeira. Capítulo 5, livro 3, eu começo dizendo dados da medicina gástrica de 2019, dizendo o seguinte. 49% dos pacientes no país com refluxo gastrofágico não sabem que tem um refluxo porque são subclínicos ou assintomáticos ou não diagnosticados. Ou seja, de cada dois pacientes que sentam na cadeira do dentista com refluxo gastrofágico, e o dentista pergunta assim, você já teve refluxo? Um vai falar que não, sendo que ele tem. E o que acontece? O paciente com refluxo, por exemplo, ele contamina a saliva com ácido clorídrico. E ácido clorídrico é o ácido mais biocorrosivo que existe. Pior do que ele, não existe. Depois dele, água com limão. Então, nós vamos chegar ali. Uma contaminação noturna, onde durante a noite você tem redução do metabolismo. Então, durante o sono, para quem está escutando, você produz menos saliva. Sua saliva perde a capacidade de neutralização. Você contamina a saliva com ácidos e mais. Junto com a saliva, junto com o ácido clorídrico, vem a pepsina, que é uma enzima degradadora de colágeno. Então, imagina que esse paciente tem raiz exposta. 20% da raiz exposta é colágeno. E o que tem a ver? O colágeno é o que mantém a estabilidade da raiz. Então, quando o ácido clorídrico vem para a boca, ele destrói o cálcio do esmalte, o cálcio da raiz, porque 70% da raiz é cálcio, e os 20% de colágeno superficial. Quando o paciente levanta, ele não pode escovar os dentes imediatamente após levantar, depois de uma noite de refluxo gás isofágico. Por quê? Porque aí ele vai associar a abrasão com o esmalte e a raiz que passaram 6, 8 horas sendo corroídos. Ou seja, aonde que o dentista entra? Você tem refluxo. Você tem sinais bocais do refluxo. Nossa, o dentista aprendeu a olhar para a boca e falar, essa é uma boca de um paciente com refluxo. Eu até trouxe o iPad com imagens para ilustrar para vocês, caso vocês queiram, até para estimular a discussão. Essa é uma boca de um paciente com refluxo. 25 anos de idade, 20 a 30% de perda de esmalte acelerado num padrão clássico de um paciente com refluxo. Beleza. O que você precisa procurar? Agora, o médico gastroenterologista. Eu posso até solicitar endoscopia, solicito a parceria, de acordo com a RN465 do Ministério da Saúde, onde o profissional pode solicitar o exame complementar ou suplementar para colaborar na comunicação. Beleza. Segundo, preciso te orientar. Você vai ter que levantar, enxaguar bem a boca, usar até um enxaguante floretado se você quiser, estimular a mastigação. Você vai para a mesa do café, estimula a mastigação, inicia seu dia, depois você vai escovar. O que você não pode fazer isso? Agora, lembre-se, o paciente com refluxo no estágio avançado, quando durante a noite ele tem a sensação daquele gosto ruim, ele levanta no meio da madrugada, vai na pia, escova os dentes e volta. Caramba. E se na pia estiver um creme dental abrasivo, porque imagine que na página 79 do livro 3, nós traçamos numa coluna os quatro tipos de cremes dentais de acordo com a abrasividade. Existem cremes dentais que são proibidos para esse tipo de paciente. Gente, olha quanta coisa que a gente está vendo aqui. E o dentista vai ter que comunicar isso. Peraí, você é um pós-bariátrico, não é? Como que está sua saúde bucal pós-bariátrico? Porque existem alguns pós-bariátricos que ficam com o refluxo como uma sequela da cirurgia bariátrica. Você sabe que a gente vai trazer um cirurgião bariátrico para conversar. Nós precisamos interagir, porque a sequela pós-bariátrica significa uma aceleração do envelhecimento bucal. Por quê? Porque ele vai perder o esmalte bucal mais rápido que o corpo, mais rápido que o tempo. E aí vem um detalhe, o esmalte humano é uma reserva limitada. É igual ouro. Você não regenera esmalte. E a partir do momento que você perde o esmalte, você perdeu toda a proteção dentro do envelhecimento. O esmalte é essa parte branca que você está vendo. Sim. Ela é o ouro. É a substância mais cristalina, a substância mais mineralizada do corpo humano. O esmalte, para você ter uma noção, ele é constituído por uma célula que tem um nível de diferenciação de um neurônio. O ameloblasto, que é o que produz o esmalte, é uma célula extremamente evolutiva. Isso tem a ver com sensibilidade, por exemplo? Não, isso não tem a ver com sensibilidade. Não tem a ver. Assim, tem a ver com sensibilidade de perder o esmalte. Tem tudo a ver. Bate aqui. Toda certa. Você está certa. Quando você... Porque você perguntou sobre o ameloblasto, mas você está certa. Você veio aqui e falou, peraí, se eu perco o esmalte, eu tenho dor? Matou. Todo paciente que reclama de água gelada, eu bebo água gelada e dói, ele tem que ser consultado sobre, é um paciente de perda acelerada de esmalte. A hipersensibilidade dentinária é o primeiro sintoma da doença não-cariosa. Mas PV... E eu vou chamar de PV, porque eu já estou... Bate aqui, então, estamos juntos. Vamos embora, irmão. PV. PV. Manda ver. Olha só. Você colocou um hall de... Eu abri o LED, né? De pessoas que estão predispostas a esse tipo de doença. E é uma doença. É uma doença. Por exemplo, você falou da ansiedade. Perfeito. E a OMS, os últimos números da OMS dizem que uma em cada oito pessoas no mundo, e nós estamos ali em 7 bilhões, 900 e tantos milhões de pessoas, ou seja, um bilhão de pessoas tem alterações mentais. Perfeito. E a principal é o distúrbio de ansiedade. Perfeito. Sendo que o Brasil, nos últimos três anos, foi eleito o país mais ansioso. Mais ansioso do mundo. E pós-pandemia houve um aumento de 25% nos números pré-pandemia. Infelizmente. A gente está falando de muita gente. Porque até quem não é, e aí você falou, né? Do no pain, no gain e tal. Então, você está... Está todo mundo entrando nessa? Doutor, desculpa. Marcos. Pode chamar de Marcos? Pode. Marcos, posso te falar uma coisa, meu irmão? Eu arrisco a dizer que é difícil um dentista hoje abrir o consultório às 8 horas da manhã, atender o dia todo, fechar o consultório dele às 6 da tarde, e não atender um paciente com doença não cariosa. Arrisca dizer para você que é mais fácil ele atender todos os pacientes do dia com o sinal da doença não cariosa do que ele atender alguém que está livre da doença não cariosa, infelizmente. Porque se eu te mostrar o diagrama, ele é tão... Da mesma forma que ele é simples, mas ele é tão complexo no sentido de interação, eu digo para você que, para quem está com o livro aí na mão e está assistindo o podcast, ele está na página 15. Mas a gente vai botar essa imagem aí. Eu vou mandar para vocês... Isso. Nesse diagrama, a gente mostra o seguinte. O dentista, ele tem a primeira oportunidade da história de ser um hub... De saúde. De saúde. É um resgate, eu acho, né? Ele não é o centro tratador, mas ele é um hub de conexão. O hub de conexão é até... É redundância, porque hub significa conexão. O dentista, ele é um hub para conectar profissionais. Eu costumo dizer que a palavra dentista deve ser revista. Porque dentista remete a dente. E a última coisa que os dentistas do século que nós vivemos devem tratar é só dente. É só o dente. Nós não tratamos de dente, nós tratamos de gente. Uma luz aí, a Ricardo Thanos. Nós não tratamos de dente, nós tratamos de gente. E o dentista tem essa grande oportunidade de se posicionar como profissional que, além dos dentes, ele pode colaborar com a saúde do paciente. E quando o paciente percebe isso, ele enxerga uma autoridade totalmente diferente. Porque os meus alunos, que passam pelo meu treinamento, os alunos da comunidade dentista pró, que é o protagonista pró, ativo e promotor de saúde, eles recebem essa frase diretamente. Fala, engraçado, nunca um dentista falou isso para mim. Por quê? Porque o dentista formado no Conselho Nacional de Saúde, na LDB, nas diretrizes básicas da educação do ensino superior, onde ele fala assim, o dentista deve cumprir esse portfólio de disciplina, está defasado, infelizmente. Porque quando você pega a disciplina de prevenção na odontologia, eu não estou fazendo aqui uma crítica, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva e positiva, não uma crítica destrutiva. Nós temos que entender que a formação do profissional da saúde não estimula a comunicação entre as áreas da saúde. Primeira coisa. Mas no capítulo 4 da resolução que determina a ação do dentista no país, que foi revisada também em 2021, fala que o dentista deve se posicionar com ações interprofissionais. O que é o interprofissional? Eu tenho que saber conversar com o médico. Com certeza. Eu não quero saber mais do que o médico. E eu não vou praticar o exercício ilegal da minha profissão receitando... Eu não quero falar o nome de Marcos Mercer, vocês iam de ditar. Eu não quero me posicionar receitando medicamentos para tratar refluxo. Eu não quero ser o dentista que indica um ansiolítico, mas eu tenho que saber que na página 208 do livro 3, ansiolíticos influenciam na redução da qualidade de salivar. A gente tem que saber. Sedativos aumentam refluxo gastroesofágico. E quando eu tenho um paciente que fala assim, doutor, eu faço uso de esse medicamento, um ansiolítico. Qual é a dosagem? Qual é o colega da medicina que passou? Eu preciso interagir com esse colega. Você já está na fase de desmame? Qual fase que você está? Qual a intensidade? Qual é o uso? A dosagem é correta? Porque, infelizmente, nós vivemos num país que as pessoas recebem uma receita, mas falam assim, ah, hoje eu tô mal, eu vou dobrar. Ou, de repente, a receita tá até vencida, ele nem atualizou. Infelizmente... A automedicação. A automedicação. Isso tem que ser falado. E o excesso de ansiolíticos reduz drasticamente a qualidade da saliva. E eu preciso dizer que paciente com baixa qualidade salivar é zona de risco de doença não cariosa. Porque a saliva, ela tem fatores protetores riquíssimos para o nosso paciente. Não só para as doenças bacterianas, mas também para as doenças não bacterianas. Por exemplo, um exemplo só. Na saliva, você que tá me assistindo aí, na sua saliva, tem uma proteína chamada mucina. E a mucina, ela tem uma característica, por ser uma proteína de cadeia longa, ela tem uma característica de proteção do esmalte contra a ação ácida. É muito comum você encontrar o paciente com a saliva bolhosa. Aquela saliva rala. Quando você pega a saliva não estimulada e faz... Inclusive, você em casa pode fazer isso. Você pega um pouco de saliva e você faz o teste, a sua saliva não cria aquele ponto de fio. Não existe um fio. Existe zero fio. Esse é um tipo de saliva pobre em mucina. E o que a saliva pobre em mucina significa? Qualquer água com limão, qualquer vinagre, qualquer molho vermelho, qualquer molho shoyu, qualquer café sem açúcar, qualquer bebida ácida vai fazer um estrago na boca desse paciente. Já não é uma questão de ele pode, ele não pode. A questão é, eu tenho pacientes que fazem um shot de limão pela manhã, eu tenho pacientes que tomam suco de laranja sem açúcar, porque o açúcar é cariogênico e faz mal, mas o suco de laranja também faz mal para a boca por ser ácidos. Ou seja, eu tenho que olhar para falar para o paciente, peraí, você não pode com essa carga ácida, a sua dieta, normalmente o meu paciente pega o bloco de notas do celular, preencha a dieta dele da semana e manda para o WhatsApp da clínica. Quando eu vou sentar com o paciente, eu sei que o paciente põe na boca. Não sabe isso, né? Encontra o paciente que faz a dieta do vinagre para a queda capilar, porque a vizinha dele falou para ele porque tem que tomar o vinagre de maçã três vezes por dia. E o vinagre não é neutralizado pela saliva humana, de uma forma correta. Agora, pensa um paciente que está com queda capilar por causa do transtorno de ansiedade, está fazendo uso de ansiolítico, perdeu qualidade de salivar e está tentando salvar isso com o vinagre de maçã. E dorme mal. Ele chega na minha cadeira e fala assim, eu quero fazer clareamento, mas eu tenho uma coisa para te contar, eu tenho dor quando faço clareamento. O que o dentista pensa? Ah, o gel clareador, fazer clareamento provoca dor, não clareamento não provoca dor, clareamento provoca dor em paciente com hipersensidade dentinária. Ou seja, onde que está o erro aqui? Primeiro, para o dentista entender que eles têm, existe um perfil de paciente que vai reclamar de dor pós clareamento, mas a culpa não é do clareamento. Segundo, eu tenho um paciente que não está sendo educado. Eu tenho um paciente que não está sendo educado. E se você falar assim para mim, PV, 16 anos de pesquisa, três livros publicados, traduzidos para quatro línguas, mais de 60 artigos publicados no PubMed, o que não é muito para um pesquisador de alta performance, mas eu me posiciono como um híbrido. E não faço nada sozinho. Eu represento aqui um grupo, um grupo grande, que hoje, inclusive, a geração formada pelo grupo está no ensino superior. Posso dizer para vocês o seguinte, vamos virar a chave a partir de agosto. A partir de agosto, os próximos 15 anos do grupo vai ser educação da sociedade. E nós estamos vindo pelo programa do governo. Vou adiantar aqui pela primeira vez, oficialmente, vou usar até o podcast de vocês para comunicar que uma cartilha de envelhecimento precoce bucal e doença não cariosa vai ser publicada pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, para toda a base, uma cartilha com linguagem pública dos 11 principais grupos de risco no envelhecimento precoce bucal. Ou seja, nós vamos diretamente a uma cartilha de linguagem social que vai ser distribuída para os 33 mil dentistas da rede pública, mas é uma cartilha para a sala de espera. Vou transformar ela num e-book e nós vamos soltar isso na rede social com a força que nós temos. Eu conto com a ajuda de vocês, conto com a ajuda do SESC para que a gente faça isso. Porque se o paciente for educado, ele vai chegar para o dentista e falar assim, doutor, você sabia que eu tenho doença não cariosa? Você sabia que eu tenho envelhecimento precoce bucal? Eu vou mobilizar o dentista de baixo para cima agora. Exatamente. Porque faz 15 anos que a gente capacita os dentistas. Eu tenho um treinamento presencial de 8 horas e eu estou na turma 278. Eu fiz 278 turmas em 10 anos. Só que as minhas turmas são de 30 alunos. Então, eu capacitei 6 mil dentistas. Você sabe o que isso representa? 2% da odontologia. Eu tenho uma plataforma de ensino à distância, o Dentista Pro, que tem 1.500 dentistas comigo. Então, se você pegar essa galera, gente, faz 15 anos que a gente está ralando e não capacitamos 3% da odontologia. 3%. Imagina o que os outros 397 mil dentistas estão falando para o paciente na cadeira odontológica. Mas aí vem a questão da demanda também. A partir do momento que a população entender isso, e aí a outra pergunta que eu estava aqui na minha cabeça era assim, quando é que vocês vão começar a participar dos congressos médicos? Porque os médicos também precisam... Eu vou perder noite de sono se você não me convidar a partir de agora. Porque eu quero estar com vocês. Eu vou apertar meus dentes, eu vou envelhecer minha boca aqui agora. O que eu quero saber. E eu vou te dizer, e não precisa ser eu. Posso te dizer uma coisa? Eu tenho pelo menos 50 nomes para indicar. Pessoas que estão prontas, entre doutores, mestrandos, inclusive dentistas clínicos, bons dentistas, que estão prontos para comunicar. Só está faltando oportunidade. Esse é o movimento da área da saúde em Paulo da Saúde. O SESC que está aqui para isso, né? Eu estou à disposição. O paciente tem que ser educado, mas ele ainda não é. Ele não consegue identificar esse profissional. Nós não temos ainda, mas é um projeto de falar assim, esse dentista está pronto para te atender. Mas pelo contrário, até para eu falar, procura esse dentista, mas procurar por quê? Como que eu vou vender uma solução se eu não tenho um problema criado e estabelecido? Você sabe que tem um problema. Exato. Por exemplo, você sabia... Exato. Você sabia que 90% dos casos de raiz exposta, 90% dos casos de raiz exposta não tem vínculo com o processo inflamatório, bacteriano ou técnica de escovação. Ponto. Isso nós já sabemos. Desses 90%, imagina, de cada 10 pacientes que procura o dentista, 9 com raiz exposta não tem nada a ver com técnica de escova ou bactéria. Beleza. Dos casos com raiz exposta, metade não dói. Por quê? O sistema se autoprotege. E o fato de não doer não é uma solução. É um problema porque o nervo está pagando a conta. Isso significa uma calcificação precoce. Quando você tem um paciente com raiz exposta sem dor, você tem um problema mais profundo. Sabe por quê? Calcificação pulpar, necrose pulpar, isquemia pulpar pode levar o paciente para o tratamento de canal. Eu vou dizer assim que para o dentista é o tratamento hedodôntico. Para a sociedade é o temido tratamento de canal. Ah, por que temido? Porque o tratamento hedodôntico é o último passo antes do implante. Por quê? Porque ele pede a percepção. A partir de agora, com o tratamento de canal, eu não tenho mais a sensibilidade. Eu não tenho mais a percepção. Se o meu dente cariar, trincar, eu não vou perceber. Nós desenhamos o que a gente chama de espiral da morte do elemento dental. E o elemento dental é um órgão e você deve valorizar o seu dente. Ele é um órgão, ele é rico em esmalte, ele foi feito para você mastigar, ele ter satisfação nutritiva, você ter autoestima e você ter percepção. Todo o seu sistema nervoso central depende da percepção dos dentes. Quando você perde essa percepção dental, você perde a sua força, você perde a sua maneira de mastigar e conversar, atrapalha a sua nutrição, sua fonética, sua estética, sua autoestima, atrapalha tudo. Você não pode simplesmente chegar e falar o seguinte, ah, está doendo, tira meu dente. Eu sei que isso ainda existe, infelizmente. Muito. Mas tudo bem. O elemento dental, ele tem uma conexão direta com todo o seu sistema. Ok. Primeiro ponto. Existe uma espiral da morte do elemento dental e a espiral da morte do elemento dental, a penúltima fase dela é o tratamento hedodôntico. A fase final é o quê? O implante. O que é o implante? O implante é a morte do dente. Eu vou falar pela terceira vez o maior congresso da América Latina de implanta odontia e nunca fiz um implante. E os gestores do congresso me convidam para quê? Porque eu sou o contraponto do congresso, porque eu sempre começo o congresso de implanta odontia falando o seguinte, a melhor estrutura que você pode ter no alvéolo, alvéolo é a loja óssea onde encaixa o dente. Isso. É um dente, não é um implante. Óbvio que o implante é uma ótima tecnologia para reabilitar o desdentado. Mas por que eu tenho que ter um desdentado? Eu não quero um desdentado. Eu sou da área da saúde. E tem como eu ganhar dinheiro aqui fazendo uma luz para os dentistas que estão assistindo, tem como você ganhar dinheiro e pagar as contas da sua família vendendo prevenção. Eu não preciso mutilar as pessoas para ganhar dinheiro. Agora, nesse ponto, vem a questão, porque quando você fala prevenção e odontologia, o que os dentistas foram formados? Cárie, escova de dente, fio dental e flúor. Cárie, escova de dente, fio dental e flúor. E, infelizmente, isso ele aprende em casa. Para que ele vai no dentista para aprender só cárie? Aí vai falar assim, ah, está vendo? O PV está falando que não precisa ir. Não é isso. Mas as pessoas aprenderam isso. As pessoas aprenderam a escovar os dentes. Vocês acreditam? Vocês acreditam que existe uma população que hoje tem 28 anos de idade, nascer em 1996 e frequentam os nossos consultórios e nunca tiveram a cárie na boca? Eu chamo de paciente zero cárie. As pessoas conseguiram vencer a cárie no primeiro terço de vida. Se ela passou por toda a adolescência sem cárie, por toda a juventude sem cárie e vai entrar agora na fase adulta sem cárie, é provável que eles vão alongar a vida sem cárie. Gente, nós vencemos. Só que tem um detalhe, esses são os principais pacientes da doença não cariosa. O paciente senta na minha cadeira com dois celulares na mão. É isso. Ele não olha pra mim. Eu tô conversando com ele. Aham. Aham. Porque isso aqui é fator de risco de apertamento dental. Isso aqui é fator de risco de transtorno de ansiedade. As pessoas perdem dente por causa disso aqui. Porque eu estou num aplicativo tendo que resolver cinco assuntos ao mesmo tempo. E o dentista tem que entender isso. Pera, só um minuto. Eu preciso de 15 minutos da sua atenção. Ou se não, faz o contrário. Eu vou te mandar tudo pelo WhatsApp. Eu comunico com você atenção pra saúde dela. Gente, é uma marca. Quem nasceu em 96 e em diante são chamados geração Z e são conhecidos entre aspas como os nativos digitais. Os nativos digitais não querem consultas de 50 minutos. Eles não aguentam ficar. O dentista abre um livro e começa a explicar. Não, eu tô falando dentista, mas serve pra qualquer área da saúde. O nativo digital... Não consegue esperar o elevador. Não consegue esperar o elevador. O nativo digital, ele fala o seguinte. O nativo digital quer saber o seguinte. Por que você não colocou isso no seu canal do YouTube? É isso. O nativo digital fala assim. Nossa, que interessante. Ah, não pode? Deixa eu te falar uma coisa. Por que você não me falou isso? Eu não precisava ter vindo aqui pra aprender isso. O nativo digital, ele quer ser treinado sem te conhecer. O nativo digital, ele quer o conhecimento antes de te conhecer. Anota isso pra você que é da área da saúde e tá assistindo. O nativo digital quer conhecer tudo o que você sabe sem te conhecer. Você não precisa explicar que o pós-bariátrico é fator de risco de hipersensibilidade numa consulta paga. Por que você não coloca isso no seu Reels, no seu TikTok, no seu YouTube? Agora pergunta, quantos dentistas tem TikTok? Não. Me convence em 90 segundos. É a lei do mercado. Aí você fala assim, PV, quem é você? Tá, agora eu vou te apresentar o PV Projeto 2034. Nos próximos 10 anos, eu estou treinando uma geração de dentistas pra aprender a comunicar no mundo digital. Porque no mundo digital existe o pseudo profissional da área da saúde. Existe o pseudo líder, pseudo autoridade. Sabe quem são as pseudo autoridades? Não tem ética, não tem conhecimento, são charlatões, mas utilizam a ferramenta da influência da maneira correta. E sabe o que acontece no mercado hoje? Bons médicos, bons dentistas, bons nutricionistas, bons fonoaudiólogos, bons fisioterapeutas que não estão conectados no mundo digital. Quem são eles? Geração X e Y. Os dentistas que acreditam que o paciente vai sentar na mesa dele, tem uma mesa, ele abre um livro, aí ele vai explicar a doença pra ele. Se o seu paciente é uma geração X, beleza, quem que é a geração X? Quem que é a geração X? Nascidos entre 64 e 83. Se o seu paciente nasceu até 83, umas 60 e 50 minutos dando aula pra ele, legal. Mas olha, os millennials que hoje predominam na população ativa, quem são os millennials? Entre 84 e 96. Eles nasceram na globalização, gente. Os caras nasceram na internet. É pulverização de conhecimento. Como é que você convence ou explica pra um paciente que ele tem que comprar um creme dental com nível de abrasividade abaixo de 100? Primeiro, eu tenho que explicar que o nível de abrasividade pode ir até 250 no Brasil, que é a lei de 1995 e deveria ser reescrita. Eu sou a favor, inclusive escrevemos um PL, um projeto de lei, pra reescrever a lei de 95. Porque quando você pega os melhores países com relação à prevenção de desgaste dental no mundo, não se permite mais do que 120 nos melhores mercados, quando você fala em prevenção. 250 é um RDA, RDA é a taxa de abrasividade, de uso profissional. E eu digo pra você que tem cremes dentais que escritos no creme dental assim, creme dental clareador no Brasil, que o abrasivo do creme dental tem a capacidade de desgaste maior do que o abrasivo que o dentista usa no consultório. Só que o dentista usa o abrasivo no consultório duas vezes por ano na manutenção e o cara usa três vezes por dia. E tá escrito assim, A falta de informação. Infelizmente, tá escrito assim, vegano, tá escrito assim, sem flúor, tá escrito assim, carvão ativado, tá escrito assim, whitening, bleaching, tá escrito, sem, tá tudo maquiado num pacote para o desgaste dental. Agora você pensa. Eu vou sair daqui com uma síndrome de ansiedade. Bem-vindo ao meu mundo. Marques, bem-vindo ao meu mundo. Porque eu tô ansioso pra chegar em 2034, cara. E dizer o seguinte, e dizer o seguinte, 10% da odontologia se comunica bem na rede social e nós vamos mudar a história da odontologia. Nós não precisamos de 90%, nós precisamos de 10%, nós precisamos de 40 mil dentistas falando bem. Sabe por quê? Todo dentista sabe que na cidade dele existe um colega que sabe menos que ele, menos habilitado que ele, mas parece que é mais lembrado do que ele porque o mais conhecido vence o melhor. Eu queria que você guardasse isso. E se você é paciente que tá escutando, para de valorizar profissional por número de seguidores, para de valorizar profissional por número de curtida, para de valorizar o profissional que aluga um Porsche na concessionária, põe o drone filmando ele e fica falando que ele é o popstar da área da saúde porque ele não sei do que. Esse cara tá usando ferramenta de influência pra te influenciar. E infelizmente, infelizmente, foi o editorial que eu escrevi, eu sou chefe, sou editor-chefe da JCDR. Eu escrevi no editorial assim, por que que os melhores dentistas não são os maiores influenciadores da odontologia? Inverta o sujeito. Por que que os maiores influenciadores na área da saúde não são os melhores profissionais? Porque os melhores profissionais não estão empreendendo aonde deveria empreender, na própria marca e no conteúdo. E não adianta se fechar e ele não adianta se fechar. Não adianta, não. Ele é um charlatão, mas está vendendo para o seu paciente. Ele é um charlatão, mas na cidade, quando roda uma pesquisa assim, ó. É ele que ganha. Melhor médico, melhor dentista, melhor fisioterapeuta. Ele está sendo lembrado pela sociedade. Sabe por quê? Nós vivemos numa época pós-revolução industrial que é chamada época da influência. Era da influência, desculpa. A era da influência, ela não é uma tendência. Ela não é uma moda. Ela é uma era. E várias gerações viverão nessa era. E nós somos apenas a geração de transição. O que que é a era da influência? A distorção do que é real. Eu posso criar um personagem e te convencer que eu sou o melhor. Sim, com certeza. Eu posso criar um personagem, eu posso criar um conceito e te derrubar tudo que você tem baseado na luz da evidência científica. E dizer para você o seguinte, creme dental sem flúor é saudável, porque isso é um dos maiores charlatanismos que existe. É dizer que quem usa creme dental floretado tem dano na glândula, na hipófise, parará. Eu te dou 50 artigos para cada um que você me der dizendo contra o flúor na odontologia ou na área da saúde. Eu não estou dizendo que nós vamos beber um balde de flúor, nem estou dizendo que o flúor não tem potencial cancerígeno. Mas, pelo amor de Deus, a maioria dos influenciadores anti-flúor são charlatões digitais. E eles usam uma ferramenta poderosíssima, chama ferramentas de influência. Então, se você me perguntar assim, PV, você tem um treinamento? Eu tenho. Qual que é o nome do treinamento? Influência e posicionamento digital para profissionais da área da saúde. E o que que eu quero? Eu quero que você pegue todo o seu conhecimento e aprenda a influenciar a sociedade. Sabe por quê? O conceito de autoridade na área da saúde hoje não é número de títulos de pós-graduação. Não é mais. O profissional da área da saúde da geração X, quem é a geração X? A geração X, eu entro num consultório hoje, eu consigo ver isso tão claramente, eu entro num consultório médico, eu entro num consultório psiquiátrico, independente da área da saúde, eu falo, geração X é a cabeça desse consultório. Por quê? Muito quadro pendurado. Pós-graduação em Harvard, pós-graduação na USP, não estou dizendo que você não tem que fazer pós-graduação. Mas ele acha que o número de quadro pendurado vai... Não, gente. Isso é uma autoridade interna. Tipo assim, nossa, cheguei no seu consultório e descobri que você estuda. Mas externamente a sociedade não percebe isso. E se eu começar a fazer leitura de currículo todo dia, hoje eu vou fazer uma live. Qual que é? O meu currículo. Fiz pós-graduação em 1997. Gente, é sério isso? Ninguém valoriza isso. Eu nunca tive um paciente que sentou na minha cadeira e perguntou, você é especialista? Sim. Você tem doutorado? Porque eu tenho pós-doc. Eu estudei em Chicago. Eu tenho pós-doc. Mas e daí? Posso dizer uma coisa? Meu pós-doc tem 10 anos. Tem coisa no meu pós-doc que eu não uso mais. O mundo é tão rápido que o seu título não vale para mim. E é legal a sociedade estar escutando isso. Porque isso aqui, sinceramente, é um recado para quem acha que título vai te dar autoridade. Título vai te dar conhecimento e competência. Não te dá autoridade. E também é um recado para a sociedade para reavaliar seus líderes de opinião. Reavaliar suas referências. Quem é a sua referência na área da saúde? Quem é a sua referência na medicina gástrica? Quem é a sua referência na odontologia? Quem é a sua referência na fisioterapia ou na nutrição? Quem você segue? Você está seguindo um charlatão, provavelmente. Porque ele está usando ferramentas de influência para te conduzir para o que ele quer. Interesse comercial, seitas, filosofias empíricas. Vou te interromper. Só finalizando aqui. Onde eu desejo. Eu desejo chegar em uma clínica onde quando eu conheço o profissional eu falo assim, eu sei como você pensa. Sim, é isso. Por quê? Porque você me influenciou ao que eu devo pensar. Agora eu preciso de tratamento, doutora. E graças a Deus, isso tem acontecido na minha clínica e na clínica dos nossos mentorados. Sabe o quê? O paciente senta na minha cadeira e fala assim, eu já sei que você vai pedir endoscopia, eu já sei que você vai falar de refluxo, eu acho que eu tenho refluxo, mas nunca fiz endoscopia. Ele já chegou em um... Quando ele me dá isso, significa que ele assistiu o meu YouTube, ele assistiu o meu Reels, ele assistiu o meu... Ele ouviu o meu Spotify, porque eu tenho o Spotify. Vida saudável, boca doente. Por quê? Atleta utiliza uma rede social chamada Spotify. E o atleta, o No Pain No Game, o hashtag 30 todo dia, ele é um risco de envelhecimento acelerado, por quê? Ele sofre de refluxos, não pela doença, mas refluxos provocados no crossfit, na corrida. É muito comum em competições de crossfit, o aluno correr no banheiro, provocar o vômito e voltar para o treino. Porque é o excesso, a fadiga, é o excesso. Ok. Segundo, ele faz os disotônicos, bebidas energéticas, ele faz uso de toda a dieta, toda a dieta ácida, porque normalmente o que é saudável é ácido, associado com o jejum. Você pega a galera do pedal, eles ficam horas em jejum, quando chega, ele manda uma Coca-Cola, zero, porque o açúcar faz mal, só que ele esqueceu de uma coisa, e o ácido. Então, eu queria que você entendesse nesse contexto aqui, você que está me assistindo, que os profissionais da área da saúde estão conectados por você. Nós somos poucos ainda, mas nós acreditamos exatamente nisso. e parabenizar mais uma vez aqui, com todas as palavras, o SESC, por essa ação. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Feliz por quê? Porque nós podemos mudar a história da prevenção. Eu não preciso necessariamente mudar a sua técnica cirúrgica, mudar o seu procedimento, a sua tabela de preço, mas nós podemos prevenir. Por exemplo, eu posso ensinar um paciente a pegar um espelho, abaixar o lábio e observar se ele tem raiz exposta. Se ele tem raiz exposta e dói, procura uma ajuda porque a doença está ativa. Se ele tem uma raiz exposta e não dói, procura ajuda porque você está sofrendo de calcificação precoce do seu nervo. Ou seja, eu posso fazer isso. Aonde? Na rede social. Eu posso fazer isso num canal de comunicação. E é por isso que a gente é esse canal. A gente criou com esse propósito. E é muito bom estar aqui. Eu quero seguir vocês. Eu quero que aqui seja um ambiente da gente poder interagir entre colegas. E o Spotify, por exemplo, é uma rede de impacto do atleta porque o atleta ele está escutando. E é assim, eu vou fazer uma oração, vou fazer o sermão da montanha ali, não, seis minutos. Spotify, gente, seis a no máximo dez minutos. Mas Paulo, mas o meu conteúdo, tudo bem. Por exemplo, o Vida Saudável Boca Doente são dez episódios de seis minutos. Ou seja, se ele interessar, ele escuta o segundo, escuta o terceiro. Ali eu vou falar sobre treinar com placa, porque normalmente o treino leva ao apertamento. E o apertamento dental trinca a dente, reabsorve o osso. Olha só, quem são os apertadores? Quem são os apertadores? Mas vamos definir primeiro porque talvez o público ache que atleta é um atleta de alta performance. Qualquer pessoa que se propõe a levantar três vezes por semana para treinar pela manhã, qualquer pessoa que contratou um personal, qualquer pessoa que saiu da zona de conforto para treinar é considerada um atleta aqui em um grupo de risa-doença. E aí sim, quanto maior a performance, maior o risco de envelhecimento da classe. Eu posso provar isso inclusive com literatura científica. E digo para vocês, existem pessoas que não vivem do esporte. Tipo, ela é advogada, ela ganha dinheiro sendo advogada. Mas se você analisar a vida dela, ela é uma esportista semiprofissional. 8% de massa gorda, treina todo dia das 4h30 às 6h30, faz luta, suplementação, três vezes por semana jejum intermitente. Eu estou criando aqui um modelo, não estou falando que isso é certo, tá? Não sou. Jejum intermitente que influencia na saliva, dieta do limão, manhã, tarde e noite, redução drástica de carboidrato, precisa de qualidade de sono, mas o trabalho dela não te permite, ela entra no Mozempique, ela entra no, 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 desculpa, no Mozempique, não, no, ah, gente, no Zopidem, ela entra numa linha do Zopidem, eu posso citar a medicação? Claro. Tá, tudo bem. Ela vai no Zopidem, tudo bem. Qual que é o problema do Zopidem? Isso é muito importante porque assim, está saindo esse mês que nós, o Brasil, ele está numa epidemia de abuso dos hipnóticos, entre eles o Zopidem que é o mais conhecido. E é tão bom, cara. Desculpa, é engraçado, e a gente tem essa mania, mas Marcos, né? Marcos. Marcos, cara, que, que bom ter alguém da medicina aqui na mesa porque isso, pra nós, da área da saúde, colabora demais. Olha só, página 208, página 208 do livro, final do terceiro capítulo. O terceiro capítulo tem quatro autores, um psiquiatra, um psicólogo e dois dentistas. Na página 208 nós falamos assim, quais são os efeitos bucais relacionados ao excesso de Zopidem? Refluxo gastosofágico, alteração do paladar e xerostomia. O que que é xerostomia? Para de produzir saliva. Meu amigo, se você parar de produzir saliva, você tem que zerar sua dieta ácida. Deixa eu te falar uma coisa. Paciente com xerostomia não pode, ele tem que abandonar a linha que o nutrólogo da moda passou pra ele. O que que é o nutrólogo da moda? É aquele que vai encher o paciente de jejum intermitente, encher o cara de limão e castanha. E zero. Tipo assim, castanha e limão. E quando eu vou conversar com os nutrólogos, com todo respeito aos meus amigos nutrólogos, que inclusive o Eduardo Fonseca, meu talk, se escutar isso aqui vai querer matar, mas ele sabe que é a minha opinião. Entendeu? É o seguinte, e o pH da dieta? Porque eu tô interessado no pH. Ele fala assim, não, o pH da dieta foi balanceado. Porque o nutrólogo, ele faz a conta final. Ele põe assim, limão, limão, limão. Depois ele põe castanha, castanha, castanha. Tudo bem, zerou. Mas peraí, para odontologia não funciona assim. Você tem um período que você vai fazer. Um período. Eu quero o pH na hora. Se o paciente sofre de algum tipo de hipossalivação ou até xerostomia, então você tem paciente saudável, o hipossalivação e o xerostômico. Hipossalivação significa redução de saliva. Sim, ele sofre. Ah, ele sofre, sofre. Esse tanto de limão aí, meu amigo, vai acabar com o meu trabalho, vai acabar com a saúde bucal do paciente. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Esse é um ponto que nós temos que analisar. E como nós não estamos conectados ainda e estamos agora no Sesc, é legal isso, cara, a sociedade vai ganhar muito escutar isso aqui. Eu tive contato esse final de semana com uma água com pH 8,5 ou 10. Tudo bem. Fala isso para a gente, assim, a importância do pH, ele tem que explicar para o público o que é o pH, o que é o saliva ácido. Toda água que você compra, ele é obrigada a colocar o pH da retirada, da fonte. Então ele fala assim, a temperatura e o pH local. Existem águas com pH 4, abaixo de 4, acima de 4. Você sabe disso, eu sei, Cláudio, mas você perde esmalte quando o pH está abaixo de 5,5. Perder esmalte significa o seguinte, se eu perdi o esmalte bebendo uma água com limão que tem pH 2,2, ou numa noite de refluxo eu tenho pH 1,9, ou fazendo, tomando uma jarra de suco de laranja, um copo de suco de laranja que tem um pH 3,3, se eu tomei o suco de laranja e depois eu tomei a água eu colaboro na diluição do suco, então eu ajudo a saliva e como eu sou um paciente saudável a saliva vai cumprir a função dela nos próximos 10, 15, 20, 30 minutos vai acontecer a neutralização, de repente até menos do que isso em 5 minutos dependendo da sua saúde de salivar qual é a questão? você faz uso de ansiolíticos ou epidem você está naquela linha doente de um medicamento para dormir um medicamento para focar um medicamento para emagrecer um medicamento para ser feliz um medicamento para se eduquer uma pílula para isso uma pílula para aquilo e parará beleza a sua glândula salivar não trabalha bem fazendo isso você não tem saliva então meu amigo abandona suco de laranja abandona café sem açúcar abandona o limão até você tratar e o dentista é o profissional que vai saber fazer o diagnóstico salivar e de novo hábitos saudáveis o que conversa com toda a área da saúde exato aí na água quando você me perguntou por exemplo existem algumas águas que o meu paciente com xerostomia era orientado eu falo antes de comprar água porque as vezes a mesma marca tem retirada da água em duas fontes então você vai pegar inclusive eu fiz um post sobre isso está aqui gente está vendo a mesma marca não vou falar o fabricante aqui pH 7.3 e essa 4.2 porque é o pH da fonte essa aqui não pode porque você tem xerostomia aí você fala Paulo o dentista tem que fazer isso tem 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 Paulo dá pra fazer isso tudo numa consulta não dá mas eu não quero fazer isso numa consulta eu faço isso no meu canal do youtube aí o paciente meu paciente recebe o link do youtube fala só bem vindo ao grupo de pacientes da minha clínica que tem xerostomia toda semana eu vou te mandar uma informação sobre bebida ácida tá eu vou te educar se você perguntasse pra mim o que você deseja pro futuro eu desejo pro futuro profissionais da saúde que se posicionam como educadores na área o que que é um educador o educador é aquele que não está afim de aplauso nem número de curtida ele tá afim de alteração de hábitos mudança de hábito fazendo luz aqui a James Clear que escreveu um livro chamado hábitos atômicos que todo profissional da saúde tem que ler para um profissional da saúde mudar o hábito de alguém quem tem que mudar primeiro é o profissional da área da saúde você tem que mudar os seus hábitos pra mudar o hábito de alguém Charles Dürig também falou isso no poder do hábito e quando você leva isso para a saúde o que que é interessante eu tô escrevendo o próximo livro eu lanço ele em janeiro como que o profissional da área da saúde deve se posicionar como educador para a próxima era ele tem que entender que as ferramentas de comunicação elas são muito mais digitais do que presenciais e dependem muito mais de estratégia do que de conhecimento às vezes com pouco conhecimento você consegue impactar às vezes com muito conhecimento você não consegue impactar porque nós vivemos hoje uma abundância de informação se eu abrir meu WhatsApp agora se eu abrir meu canal do YouTube se eu abrir meu Instagram esse excesso de informação além de aumentar o transtorno de ansiedade diminuir a qualidade de sono ele também confunde o consumidor ele não sabe para onde que ele vai as pessoas estão perdendo o senso de realidade e o direcionamento de referência e aí Paulo e aí Paulo assim a gente fala muito na saúde do Sesc e tudo a gente fala muito sobre saúde mental sim e aí a gente tem conseguido trazer os dentistas para isso porque por exemplo você está falando veementemente sobre questões de pessoas que tomam muitas medicações e muitas medicações psicotrópicas e tudo isso não quer dizer que a gente não 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 existam indicações de utilização mas o que a gente fala sempre é que as medicações elas têm elas tratam uma consequência e o que levou você aquilo foi algo que o remédio não vai resolver trata o sintoma mas o trata a causa exatamente então o que falta muito e a gente tem conseguido trazer todos os profissionais os dentistas para isso olha só está aqui você vai fazer isso o seu tratamento é isso mas você sabe que a causa disso é a falta de saúde mental exato então a gente começar a trazer hábitos e aí hábitos de sono a higiene de sono a gente fazer alimentação o mindfulness a atividade física e mostrar que a atividade física não é só para o músculo a atividade física é para a cabeça os momentos de desconexão exatamente então você está falando dos opdem gente os opdem está lá na bula para você utilizar no máximo três semanas três até bateu aqui três semanas que bom escutar isso você conhece que usa os opdem que com três semanas parou depois que ele entre aspas aprende a dormir baseado nisso ele não dorme mais sem isso mas aí acontece que o cara antes de dormir ele está lá com o celular o tempo inteiro e ele não sabe que a melatonina ela é produzida no escuro no escuro então se você tem uma luz qualquer e a luz das telas é extremamente potente você não produz a melatonina então assim o que a gente está querendo trazer para todo mundo e eu acho que todo profissional é exatamente isso que você está falando todo profissional precisa se posicionar que ele não trata o dentista não trata a boca o cardiologista não trata o coração nossa que legal escutar isso o cardiologista não trata o cérebro nós tratamos de pessoas e está tudo ligado exato exato e assim a maioria eu posso dizer para você pode falar desculpa sobre o gentista nós somos dentistas mas a gente trata de gente então já tem um tempo que a gente usa essa expressão tem até uma colega nossa que fala nós somos gentistas a gente cuida de gente a gente não cuida de dente isso é maravilhoso única exclusivamente então a gente precisa olhar o ser humano como um todo e é esse o nosso papel aqui como SESC como o nosso podcast SESC Mais Saúde para trazer o conhecimento de fontes de profissionais relevantes e confiáveis para a gente falar sobre saúde com certeza faço questão de deixar com vocês caso os profissionais escutem esse podcast e queiram receber os links dos artigos eu deixo os artigos todos os PDF isso aqui é a nossa função como promotor de saúde e a minha função também como ainda servidor público federal que todas essas pesquisas foram feitas no serviço público pago por impostos do governo independente do governo nós estamos lá há 16 anos e digo para você que é uma devolutiva é uma prestação de contas para a sociedade vou deixar à disposição de vocês os artigos científicos a maioria infelizmente está escrita em inglês infelizmente eu digo porque eu sei que a maioria da população não lê mas hoje com as plataformas de tradução vocês conseguem acessar e para você que é leigo em breve vai chegar uma cartilha escrita da maneira mais clara possível sobre como eu posso ajudar a minha família os meus amigos os meus vizinhos sobre a doença ou seja não é para o dentista pegar a cartilha e ir ao campo não é para o leigo aprender e exigir do dentista a gente vai estar junto estaremos junto com certeza sim esse é um compromisso do Sesc Rio muito obrigado muito obrigado muito obrigado vai isso educação e saúde é muito forte dentro do Sesc Rio de Janeiro a gente trabalha muito fortemente contra isso e é um compromisso nosso trazer à luz essa cartilha maravilha somos parceiros obrigado a gente quer que as pessoas percebam qual é o momento de pedir ajuda exato agora a gente está falando para o público geral perfeito está falando aqui de envelhecimento bucal sem care como você está falando boca limpa como que a pessoa sabe que é a hora dela pedir ajuda bom vamos lá cinco sinais básicos para você localizar existem mais de vinte mas vou te dar cinco básicos dor com água gelada bebeu água gelada doeu muito comum é o primeiro sinal da doença não cariosa pode ser cárie aqui ainda existe uma confusão pode ser mas na maioria das vezes não é quando você levantar o seu lábio você vai ver que a raiz está exposta cada vez mais em vários dentes em um ou mais dentes procure ajuda recessão gengival tem código internacional de doenças é o 10K060 é uma doença e as vezes nem o dentista lembra disso quando ele vai falar com o paciente mas é uma doença você está doente sua boca está doente quando que você não vai estar doente se você for um paciente de idade avançada se você é um jovem com recessão gengival está errado dente reduzido você olha para o espelho o seu canino não tem ponta mais meu amigo corre eu já estou aqui na língua eu já observei todos os dentes aqui inclusive você tem recessão no 24 esse é o problema esse é o problema de trabalhar e seu sorriso é lindo seu sorriso é expressivo é lindo exposição dental tem muita gente que paga caro para ter sorriso inclusive mas você tem uma recessão no 24 tá eu posso inclusive me ofereço para te ajudar mas como você está no Rio eu tenho pelo menos uns 5 para te indicar aqui no Rio tá colegas excepcionais inclusive que entende doença não cariosa é eu não ia perder essa é legal a gente falou do 3 do terceiro que é o desgaste dental quarto muito importante você levanta pela manhã e você sente que os músculos estão fadigados você sente que parece que você levou uma surra a noite ah eu não estou entendendo parece que você não dormiu bem você está cansado você apesar que você dormiu 6 ou 8 horas apesar que a qualidade de sono não se conta com horas você levanta com sono você levanta indisposto e é provável que se você ficar parado numa sala de espera e tudo você fica sonolento você dorme você precisa de ajuda distúrbios do sono tem relação direta com doenças bucais vou te dar um exemplo a apneia mata e doenças cardiológicas cardiovasculares também a apneia mata e a maioria dos casos de apneia são tratados por dentistas habilitados chamam odontologia do sono que é uma área por exemplo existem tratamentos com avanço mandibular cirúrgicos ou não aparelhos que melhoram a qualidade e a medicina do sono está preparada inclusive a medicina do sono está no livro odontologia do sono também um salve para Thais Crozara presidente da associação brasileira odontologia do sono que me mostrou tudo isso eu não estou sozinho nessa eu não sou o líder de opinião em quase nada que eu falo eu sou um colaborador na divulgação então fadiga muscular os músculos elevadores masseter e principalmente o temporal porque o temporal as pessoas acham que mastigam com esse músculo mas o temporal que é o músculo que está aqui na lateral ele participa da mastigação inclusive se você apertar ele se levanta você percebe que ele levanta e quando ele está doendo você faz você mesmo em casa você pode fazer a manipulação ele é confundido muito com o cefaleo atencional e acontece o seguinte se ele dói pela manhã significa que você você trabalhou demais durante a noite mas ele pode doer no final do dia tem aquele paciente que fala assim nossa todo final do dia eu tenho que tomar duas neosaldinas para passar a dor eu pergunto onde é que está a dor aqui ó você apertou durante o dia isso se chama bruxismo em vigília existem pessoas que apertam o dente durante o dia quem são? filho para criar boleto para pagar meta para bater sobrecarga dupla jornada sai de um cai no outro trânsito ou seja exato são os apertadores aí você fala tá mas o que o apertamento tem a ver com a boca quem aperta demais os dentes desgasta e trinca os dentes quem aperta demais os dentes desgasta e enverte a boca então eu treino os dentistas hoje a olhar para o dente e falar assim ó esse é um apertador e a minha aula hoje aqui no congresso os oito sinais dos apertadores sabe por que? quando você pergunta para o paciente se ele aperta 90% fala não aperto nunca apertei porque ele não sabe que a posição de repouso é ficar com o dente desencostado e não com o dente encostado eu já acordei com essa dor aí que você estava lá ah eu sei sua recessão gengival tem tudo a ver com isso aí cara exatamente isso e olha que o seu perfil gengival é fantástico tem muito osso aí para você ter uma recessão que você aperta muito viu pois é ai gente olha a culpa não é do chefe dela não não é do chefe eu tenho certeza que não é eu me identifico com você tá porque eu também tenho a recessão e a lesão tá se você fala assim você tem eu estudo a doença e tenho por quê porque não é uma questão de somente cuidar da saúde é a vida real obviamente eu tenho meus defeitos por exemplo eu vou falar a última aqui tá faltando mais um mas eu sou um apertador eu sou um apertador eu reconheço agora é melhor eu reconhecer já somos apertadores podendo até fundar o sindicato dos apertadores gente eu ia exigir melhores condições vamos lá para finalizar um último sinal no último não um quinto sinal que é importante é você observar se você tem trincas nos dentes trincas microtrincas microtrincas e trincas visíveis imagina uma trinca visível com o dente desgastado uma recessão e uma dor muscular você está sofrendo de envelhecimento para a costa bocal a sua boca existem mais 15 eu coloco no capítulo 1 está lá os 20 sinais os 20 fatores associados com fatores de risco mas esses 5 sinais bocais são muito clássicos fácil de ver de encontrar já sente que está assistindo eu já me dediquei que só não tem trinca ainda vamos ver eu vou olhar direitinho vou botar os óculos para olhar no espelho você não rói unha né não mas você tem um desgaste anterior aqui você viu né isso aqui não mas peraí isso aqui essa consulta vai sair cara isso aqui eu já fiz uma resina um acidente né depois saiu enfim e eu dei de cara no vidro sim essa restauração aí mas eu estou falando de cá o que está de chegar fora aqui embaixo isso é bruxismo bate aqui mas você também é né sou em vigília o roedor de um é onicofagia sim a onicofagia ela gera esse desgaste ela gera esse desgaste a onicofagia é um sinal possível sinal de um transtorno que pode ser o transtorno de ansiedade então tudo tem a ver com tudo agora esse bruxismo que me que eu convivo com ele e provavelmente ela também é um bruxismo de o vigília é associado também ao transtorno de ansiedade mas é também ao sobrecarga de trabalho excesso de trabalho ou excesso de atenção excesso de atenção por exemplo no final do ano passado o governo lançou pode ser você ouviu pode ser pode ser é o cuidado que a gente toma né no final do ano passado o governo lançou as 165 novas doenças vinculadas ao trabalho né e dentre essas doenças a antiga síndrome de burnout que passa acima da doença ocupacional e burnout é grupo de risco de envelhecimento precoce é burnout nós temos um capítulo dedicado ao burnout aqui porque o excesso de trabalho você pega lá a galera que faz por exemplo eu tenho alguns pacientes no centrinho o centrinho é o jeito gentil da gente chamar o centro de reabilitação de pacientes com desgaste é os pacientes do centrinho que vem pra gente fala o seguinte cara eu sou advogado eu sou engenheiro eu trabalho até tal hora mas às 6 horas eu paro e começo a minha linha de investimento na bolsa de valores eu invisto nas bolsas nos canais digitais eu compro criptomoedas e tal e ele fica conectado naqueles gráficos até 2 da manhã e ele cria uma nova profissão em tela foi o que o doutor Marcos colocou em tela e sem dormir em tela beleza então ele reduz qualidade de sono foco e tal só que pra focar doutor eu assumo eu uso o bimbance aí ele entra numa fetamina sem indicação pra aumentar o foco porque lá no curso que ele fez lá na Faria Lima em algum lugar falaram pra ele que ele precisa aumentar o foco ele precisa do hiperfoco inclusive o hiperfoco hoje é um problema pra nós ele é uma solução pra quem necessita de foco mas o hiperfoco é automaticamente um apertador o hiperfoco ele tem sinais clássicos de apertamento dental e o hiperfoco ele é um problema pra nós ele pode ser uma solução pro trabalho dele mas pra área da saúde ele é um problema a busca pelo hiperfoco traz sequelas gravíssimas porque o desmame da anfetamina é muito difícil ele passa a ser um adicto naquilo ali e ele entra numa linha o vimvanse que é pra tratamento de TDAH ou compulsão alimentar entra hoje com uma droga recreativa uma droga pra ganho de rendimento profissional me veio uma pergunta tem muitas crianças diagnosticadas com com transtorno né e se essas crianças já desde muito pequenas fazem uso dessa medicação ainda em dedição mista ou descida existe o efeito colateral do vimvanse que é o bruxismo de gílio existe existe só que aí vem uma questão é o contraponto é o benefício é aonde eu preciso atacar primeiro que eu tenho imutinação totalmente atento inclusive nas dosagens e tal é o cuidado que o Marcos colocou aqui nós não estamos falando que você não tem que usar o que seu médico recomendou pelo amor de Deus é só uma questão de dosagem sobreuso automedicação nós somos contra isso agora as áreas tem que interagir conversar perfeito porque de repente pra tratar um problema eu tô destampando cobrindo o santo destampando o outro santo tá mas qual que é o santo principal agora pô é cardiológico risco de vida ótimo eu vou rebolar de cá pra te ajudar eu vou reduzir a abrasividade do seu creme dental eu vou utilizar uma saliva artificial eu vou te ajudar a melhorar o seu ambiente bucal até você sair dessa fase agora o que eu não posso é ficar nesse contraponto então um indica isso outro indica aquilo o cara vem pra clínica com a caixa já que as caixinhas bonitinhas compradas essa medicação semanal caramba você tem 26 anos de idade você toma isso tudo irmão e a importância não é isso mesmo tipo medicações da segunda-feira oito comprimidos não tá errado tem alguma coisa errada eu acho que a importância do paciente além da questão da automedicação de quando o dentista ou o médico perguntar as medicações que você saiba dizer quais são né ah porque o paciente às vezes ele nega né o uso de alguma medicação e aí a importância de ser o profissional mesmo preparado não consegue ajudá-lo da forma completa o dentista treinado pra doença não cariosa ele mata o perfil do paciente mata no sentido de ele acerta o perfil do paciente pela boca pelo sinal bucal é fantástico isso sabe quem faz quem acaba fazendo os cursos depois os treinamentos e conhecer a nossa literatura abre abre é como o horizonte abre isso porque isso acontece comigo todo dia imagina se eu tô ali tentando aprender pra ensinar isso é uma destruição de paradigmas internos cotidiano e você tem que estar pronto pra dizer o seguinte caramba eu sou dentista há 30 anos sempre falei isso mas isso não tá certo e é a capacidade desaprender pra reaprender é a humildade intelectual dizer o seguinte cara isso é revolução por exemplo eu fui um dia o dentista que falava que a escovação errada é a principal causa de recessão de gengival e hoje eu te digo é burnout e transtorno de ansiedade burnout causa retração de gengival transtorno de ansiedade causa é uma causa indireta ele altera o estilo de vida do paciente e o estilo de vida alterado provoca a absorção óssea a reabsorção óssea provocada pelo excesso de apertamento provoca a retração gengival ou seja nós estamos na ponta do sistema agora a recessão gengival é só a ponta do iceberg foi o que ele falou o dentista que trata a recessão gengival ele tá fazendo o tratamento do sintoma ele não tá tratando a causa e normalmente nós não trataremos a causa porque o dentista não vai tratar a ansiedade mas tem que falar tem que falar tem que falar pro paciente olha você tem um problema eu vou tratar e dar a solução encaminha pra um colega perfeito é isso cria o problema pra criar a solução e não simplesmente falar assim ó isso deve ser ansiedade procura seu psicólogo não isso é negligência não você tem sinais de transição de ansiedade pode ser aplica um questionário de BEC que tá validado na nossa área mensura faça um pré-diagnóstico não que o questionário de BEC ele fecha mas é um questionário tá aqui no capítulo 3 vai te orientar você aplica o questionário posiciona é uma alta avaliação fala olha eu trabalho com o doutor fulano doutor fulano é um psicólogo começa a conversar com ele recomenda ou seja dá uma referência não solta o paciente você tá fazendo o bem pra essa pessoa Paulo de cada 10 pacientes você recomenda os 10 vão procurar? não mas eu durmo com a minha consciência tranquila que eu tô fazendo o que é melhor porque eu não posso negligenciar se dois procurarem eu tô ajudando alguém provavelmente eu tô ajudando uma família porque isso é comportamental estilo de vida e hábito e provavelmente eu tô ajudando uma família aqui é isso quando eu encontro a hipersensibilidade na mãe eu encontro no filho ou no marido porque eles comem o mesmo alimento eles usam o mesmo creme dental e eles vivem as mesmas angústias e pagam os mesmos boletos sim ou seja normalmente eu estou ou seja pra você que tá me assistindo aqui da área da saúde e tem um viés comercial pensa assim ó é uma oportunidade de você atender um paciente e ser indicado para outros pacientes no meio por exemplo uma família quando eu falo família eu tô falando só pai, mãe e filho eu tô falando a família do crossfit sim a família do pedal porque são uma família sim cara os caras meus pacientes que fazem crossfit eles falam assim cara hoje eu tenho a revelação amigo invisível da família mas eu tô doido pra chegar amigo invisível do crossfit é engraçado porque eles são considerados uma família sabe ali festas de finais de ano sempre tem a confraternização dessa família eu já fui chamado na confraternização do crossfit fala assim PV fala 30 minutos pra gente sobre como o crossfit pode mudar a área da saúde o meu paciente me levou incrível e eu vou bater papo com eles é óbvio que ali eu também tô vendendo o meu peixe eu também tô vendendo a minha marca e a minha clínica eu não tô fazendo campanha semana do crossfiteiro o crossfiteiro quer aparecer aqui e ganha 20% de desconto não, não é isso não campanhas comerciais idiotas não desculpa a palavra eu tô até me empolgando um pouco aqui não é isso tipo venha com o crossfiteiro e ganha um tratamento não, não é isso desculpa o termo crossfiteiro também porque eu sou super a favor da prática de exercício mas é tipo não, o contrário é você falar o seguinte olha, eu tô aqui com o profissional da saúde e eu sei que vocês têm 5 minutos pra mim em 5 minutos eu vou te dizer o seguinte quanto mais você treinar mais dente você vai desgastar quer saber mais sobre isso? eu tô disposto a ajudar ponto, acabou é isso é isso você já fez o seu papel já fez o meu papel de profissional da saúde quer ler mais? faz essa leitura me siga vai no jeito simplesmente fazer uma parceria com a academia e falar quem indicar ganha 10% no clareamento não tá, pelo amor de Deus eu sou totalmente contra na minha área na área da saúde esse tipo de posicionamento comercial porque você traz um viés muito mais comercial do que saúde gente, o viés da saúde traz automaticamente o viés do tratamento então vai na linha educacional mais fácil agora, eu falei que ele era um astro não falei? não falei pra vocês que ele ia dar uma aula eu tô encantadíssima encantadíssima com essa aula que eu fiz e aí, assim e até com o meu diagnóstico essa segunda temporada tá complicada, hein, Rafaela porque, assim, a gente não quer parar as conversas, né? não quer então, assim, a gente já tem a terceira, a quarta a gente já tem que criar webséries, né? a gente convida o PV pra quando tiver o lançamento com certeza eu quero voltar com o manual na mão isso aí, o manual na mão a gente vai falar sobre esse manual, né? é o manual social o nome dele é Manual de Doenças Não Cariosas Envelhecimento Precoce Bucal é uma cartilha, né? é uma cartilha, né? totalmente ilustrada totalmente ilustrada fácil de... as atividades de educação e saúde fazendo também essa ligação porque a gente tem uma área de educação e saúde a gente tem uma área de nutrição a gente tem uma área de saúde da mulher perfeito a gente fala de saúde mental e tudo reposição hormonal não, se a gente entrar numa linha aqui tudo, gente de bruxismo, vigília baixa qualidade de sono doenças bucais não cariosas com alteração hormonal é outro capítulo então, tipo assim dá uma porrada de conteúdo dá muita coisa pra gente muito conteúdo e assim, estou à disposição de vocês inclusive, estou à disposição também pra fazer a ponte com outros profissionais que trabalham na cidade na linha, por exemplo eu acho, acredito, tá? que deva estar aqui deva no sentido de colaborar Ana Cecília Aranha falando sobre cremes dentais as pessoas precisam entender quando ela chega numa gôndola uma gôndola o que que eu tenho aqui? por que que o creme dental que está posicionado na minha altura visual ele tem um intuito comercial e ele pode ser perigoso pra minha saúde? por que que alguns cremes dentais podem ser indicados ou não? o preço, realmente o mais caro é melhor ou não Ana Cecília Aranha a Débora saliva Débora sobre saliva que é um grande nome no Brasil e no mundo sobre saliva o que eu aprendi saliva eu aprendi com ela e com a Cecília Guiar a Cecília Guiar também recomendo aqui pra vocês a Andrea Tolentino pra falar sobre como a prática de esporte pode influenciar na saúde bucal Thais Crosara que é hoje o maior nome que nós temos sobre odontologia do sono e ela interage muito bem com o Instituto do Sono que ela trabalha com a equipe Instituto do Sono em São Paulo eles fazem uma ponte enorme sobre pesquisa ela tem muita coisa sobre como o distúrbio do sono pode influenciar na saúde bucal e como que o dentista pode colaborar no tratamento vou deixar assim de bate pronto Roberto Garanhani trago o Garanhani pra cá pra falar sobre o bruxismo em vigília os apertadores dentais já tô com várias ideias Roberto Garanhani ele tem uma linha do tipo aquele professor que ele é ele tem muito conhecimento mas ele traz uma forma cômica de entender como que o estilo de vida hoje tá mudando a saúde bucal no quesito do apertamento dental eu aprendo muito bruxismo em vigília com ele tô dando nomes assim que são temas sociais são temas sociais aí eles vão conseguir comunicar de forma social com vocês tá me veio de bate pronto aqui esses nomes tá eu quero te agradecer imensamente mas pode cobrar a consulta dela tá obrigado do pix deixa eu passar o pix cara esse é um vício tá de frente sorrisão aberto desse jeito a iluminação tá ótima olha quero agradecer muito sua presença sua disponibilidade pra gente conversar falar pras pessoas o que elas precisam ouvir e gente sigam quer falar seu instagram instagram dr.paulovsoares todas as redes é o só paulovsoares vocês vão me encontrar e também tem o canal no youtube o aula com pv lá você vai saber esses conteúdos todos que ele tá falando entendeu aí é bem 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 sério né Marcos e te agradecer também meu querido obrigado meu médico doutor google aqui eu fico feliz em participar dessas conversas dessas discussões e tal mas a gente sempre fica com um pouco de medo também né e a gente precisa mudar essa realidade é isso é isso é isso cada episódio que eu gravo tem mudança mudança de perder peso mudança de... gente vai chegar tudo calma tudo no seu tempo né você não precisa correr né você só não pode ficar parado né um por cento todo dia como diz o LJ um devagar isso aí é isso muito obrigada pela sua presença brilhantou aqui o nosso bate-papo viu a gente tá juntas lá no Sesc então todos os dias obrigada viu obrigada de verdade tô te esperando lá na comunidade tá com a sua presença tô lá só marcar o dia aí agora beleza tá bom prazer obrigado eu tô junto viu ah estamos juntos aqui parabéns pelo trabalho de vocês então com isso a gente encerra mais um episódio eu vou ficar aqui fazer uma consulta particular pra ver o que que ele vai me trazer a Rafaela tem um problema com o microfone ah é ah eu tenho que trazer o microfone é verdade e com isso a gente encerra mais um episódio vou deixar um beijo e um sorriso pra vocês tchau 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 tchau